Fala galera, aqui quem fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Vocês estão ligados que controle personalizado é na Stealth, né? O site deles está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom Vagabos você ganha desconto na compra do seu produto Então se você está afim de comprar o controle de Playstation 4 ou de Xbox Com certeza vale a pena você visitar o site deles, afinal tem alguns controles muito lindos mesmo Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a equipe Sombra e a equipe Espectro Todas as skins do passe de batalha, tirando a skin da Maya Você vai ter que escolher dois estilos que você quer para ficar na conta, né? O estilo Sombra ou Espectro Somente a skin do Bananão, você vai ter os dois estilos no inventário Mas as outras cinco skins, o Brutus, Tenetina, Miauscul, Sky e Midas Você vai ter que escolher se você quer o Sombra ou Espectro E na semana passada ele liberou os estilos Sombra e Espectro da skin do Brutus Então o pessoal tinha que escolher qual estilo que iria para ficar na conta E eu comentei a minha opinião que eu acho o estilo Sombra muito mais da hora na skin do Brutus E a comunidade pelo jeito concordou comigo Porque o estilo Sombra do Brutus foi muito mais escolhido do que o estilo Espectro dele E eu não sei se vocês sabem Mas todas as escolhas que a gente vai fazer ao longo dessa temporada nas skins Sombra ou Espectro Vão afetar a ilha do jogo como mostra nessa parte do trailer da temporada Olhem só Ao longo da temporada você conclui missões para ganhar uma variante bônus para seus agentes do passe de batalha Espectro ou Sombra? Escolha com sabedoria Você também participará de operações por tempo limitado que alteram o destino da ilha Permanentemente Ou seja, basicamente toda escolha que a comunidade fizer vai ter alguma mudança em certo local do mapa Aí você me pergunta, tá, mas na semana passada o pessoal escolheu muito mais o estilo Sombra do Brutus E o que mudou no mapa? Então, mano, olhem só Recentemente apareceu lá na gruta o formato de uma caveira Como dá pra ver na tela que eu achei simplesmente sensacional Caveira, né, se você não sabe, é o símbolo da equipe da Sombra Que foi, é claro, o estilo mais escolhido na skin do Brutus E outra coisa interessante é que essa caveira apareceu na gruta Que é o local onde fica o Brutus, tá ligado? Ou seja, todas as outras quatro skins que vão ser liberadas Estilo Sombra e Espectro O estilo mais escolhido vai ter uma mudança nos novos locais do mapa No caso, a Tenistina vai ter mudança na plataforma Do Meowst Club mudança no Yacht Da Sky mudança lá no Tubarão E do Midas mudança na Agência Então, né, fique atento porque essas mudanças eu achei simplesmente sensacionais na real mesmo A comunidade vai ter que escolher o melhor estilo E o estilo mais escolhido de cada skin, é claro, vai ter uma mudança no mapa Então a próxima semana vai ser liberado desafios pra você escolher o estilo Sombra ou Espectro Da skin da Tenistina Que como eu disse, né, vai ter uma mudança no mapa Na plataforma que fica perto do Pântano Gloop Então já deixa nos comentários qual estilo da Tenistina você mais gostou Espectro ou Sombra E eu acho que eu vou escolher o Espectro dela De qualquer forma, deixa nos comentários a sua opinião sobre isso E aproveitando aqui o assunto de mudança no mapa Mas agora uma mudança muito mais simples É de uma possível mudança num edifício no parque agradável Olhem só, esse vídeo foi postado no Reddit pelo usuário chamado Paradox E ele tava jogando uma partida Normalmente, né, ele tava lá no parque agradável Quando do nada deu um bug, né, visual no jogo Que quando ele se aproximava da casa ou se afastava A casa ficava totalmente diferente, né, como dá pra ver no vídeo Ou seja, uma possível mudança que vai acontecer nessa casa ao longo dessa temporada Só que claro, né, nada confirmado Pode ser apenas um bug, né, que não significa nada Mas eu acho que sim, é o bug que mostrou o futuro, né, dessa mudança no mapa De qualquer forma, achei uma parada interessante pra mostrar pra vocês também E agora, mas mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre mais vazamentos do helicóptero Que como eu falei no vídeo de ontem É o possível veículo que vai ser lançado ao longo dessa temporada Hoje de manhã foi vazado mais detalhes sobre esse veículo E eu vou comentar sobre isso agora com vocês Ali fala, né, taxa de geração 0%, mas isso não significa nada Porque o helicóptero ainda não foi oficialmente lançado Por isso, né, aparece ali 0%, mas não indica nada Dano aos jogadores 50, dano à construção 150 Dano de explosão aos jogadores 70 E dano de explosão às construções 450 Dano causado quando atinge o jogador Velocidade mínima 20 de dano E dano quando você toca, né, alguma pessoa 100 de dano Esse vazamento, né, foi pelo Likker Yante, acho que é assim que se fala Obrigado, né, o Likker, pra ir pelo vazamento Ou seja, o helicóptero, pelo jeito, tá muito perto de ser lançado Ele vai ter algumas paradas interessantes que lembram demais o avião, tá ligado? Porque você vai poder atingir os oponentes com ele Causando bastante dano Ele vai voar, obviamente, num veículo aéreo, assim como os aviões E ele também tem um boost, né, um certo turbo Que dá mais velocidade ao veículo Ou seja, é quase igual aos aviões lançados na sétima temporada Só não tem a arma, né, que os aviões tinham, que eram muito apelona De qualquer forma, uma parada bem bacana também Pra ser falado aqui no vídeo Então, se você tá muito ansioso pro lançamento do helicóptero Que vai ser novo veículo, finalmente, desse capítulo 2 Afinal, né, o capítulo 2 foi lançado em outubro do ano passado E desde então, temos somente Bartos no jogo Eu espero mesmo que o helicóptero vai ser lançado em breve Só que, claro, nada confirmado Mais informações eu vou trazer no canal no futuro, ok? E ontem, rapaziada, eu postei um vídeo aqui no canal Mostrando todos os itens vazados Na atualização 12.10 E um dos itens que o pessoal mais gostou, com certeza Foi a nova skin do Peixoto, né Agente Peixoto Que é ele de terno, todo estilosão Como dá pra ver na tela Que tem um óculos muito insano também Só que, como eu já falei A skin do Peixoto vai ser lançada Fazendo parte de um pacote Que você vai comprar na loja por dinheiro Mesmo assim, olhem só que interessante Quando essa skin for lançada Vai ter, no total, 7 skins de Peixoto No Fortnite Como dá pra ver na tela A versão pirata, futurista, de gelo Essa versão, né, do agente dele Que vai ser lançada ainda A versão soldado A versão padrão E a versão da Copa do Mundo E, coincidentemente, também Temos 7 versões da skin da banana Como dá pra ver aí A banana zumbi A banana da sombra A banana robótica O agente embananado Ou a banana de ouro Dessa temporada A banana espectro E a banana comum Lançada na oitava temporada Então são duas skins, né Muito icônicas E do Fortnite Skins da zoeira Que o pessoal gosta demais Então, quando a skin do Peixoto Nova for lançada Teremos 7 Peixotos E 7 bananas Então deixe nos comentários Qual esquadrão você prefere Hashtag Esquadrão Peixoto Ou hashtag Esquadrão Banana E já que eu tô falando agora Sobre skins e tudo mais Eu quero falar sobre duas skins Que hoje Completaram um ano Sem aparecer na loja Ou seja Se tornaram muito, muito raras Eu estou falando Da skin do Reflex E da skin da Extinction, né Que, claro É um par de skins, né O homem e a mulher Duas skins raras Cada uma custa 1.200 bucks Elas foram lançadas na loja No ano passado No dia 3 de março E a última vez que elas apareceram Foi no dia 4 de março Do ano passado Ou seja Ficaram apenas 2 dias Na loja de itens E depois Nunca mais voltaram Ou seja Hoje Dia 4 de março de 2020 Completam o ano Que essas skins não voltam Mais na loja do jogo Pra você pegar na conta Então se você conhece Alguém, né Que tem essa skin Ou se você tem essa skin Na conta Fique ligado Que elas ficaram Extremamente raras Afinal Não aparece no jogo Há muito, muito tempo mesmo E outra curiosidade Que eu acho interessante Falar pra vocês É da mudança de nome De uma picareta Do passe de batalha Essa picareta dupla Se chamava antes Lendárias Lâminas das lendas Só que pelo fato Dessa picareta Não ser da raridade lendária E sim da época Tava incomodando um pouco Aí o pessoal Por conta do nome E agora Depois da atualização de ontem O nome dela mudou Para Espadas Épicas do Encanto Como dá pra ver aí Ou seja Nome corrigido Pela Epic Games E mano Olha só Outra parada Muito interessante É sobre uma pequena mudança No mapa Na atualização de ontem 12.10 Recentemente Eu comentei no canal Sobre uma possível trollagem Da Epic Games Em uma cabine telefônica Ali perto da plataforma Mas pelo jeito Não era trollagem Eles que erraram mesmo Olhem só Ontem na atualização Eles arrumaram O lado da porta Dessa cabine telefônica Que fica escorada Num container Perto da plataforma A porta Ficava do lado Do container Antes Ou seja Pra você entrar Nessa cabine telefônica Você tinha que quebrar O container Que tem 1200 De ponto de vida Ou seja Demora bastante Tá ligado Então eu achava Que era uma trollagem Por parte da Epic Assim como eles já fizeram Anteriormente Colocar tipo baús Em locais Que você não consegue Abrir eles E tudo mais Só que dessa vez Eles erraram mesmo Eles arrumaram O lado da porta Colocaram agora Do lado certo Agora você pode entrar Nessa cabine telefônica Sem problema nenhum E manos Olhem só esse post Publicado lá no Reddit Pelo usuário Chamado Slushguy Ele tava jogando Uma partida bem de boas Quando simplesmente O drop aéreo Caiu no meio da água Como dá pra ver aí Ficou debaixo da água E você não tem como Mergulhar lá embaixo E abrir o drop aéreo Ou seja Simplesmente impossível De ser aberto Mas um membro da Epic Games Comentou no post Que na verdade Se trata de um bug Que na próxima atualização Vai ser corrigido Mesmo assim Achei um bug bem engraçado Pra mostrar pra vocês Então se na sua partida Por algum acaso Caiu um drop aéreo No meio da água Nem vale a pena Você tentar abrir ele Afinal Você não vai conseguir De jeito nenhum E por fim O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre algumas coisas Que eles colocaram Lá no Twitter do Fortnite Pra quem joga no PC Hoje de manhã Teve uma atualização Olhem só o que eles comentaram Lançamos uma atualização No PC Para arrumar problemas De performance Ou seja Não teve novidade Nada demais Somente correções de bugs E performance no geral E eles também comentaram Sobre o que aconteceu Ultimamente com muitas pessoas Olhem só Estamos investigando Um problema Que causa desconexões Durante partidas Do laboratório de batalha E Battle Royale Traremos mais informações Assim que estiverem disponíveis Então se você está ligado Nesse problema Fique esperto Que em breve Ele vai ser corrigido também Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Da escolha da comunidade Os estilos mais escolhidos Espectro ou Sombra De cada personagem Do passo de batalha Vai ter alguma mudança Certo no local do mapa Eu achei isso Muito interessante mesmo E também comenta Qual estilo você vai escolher Da skin da Tenitina Espectro ou Sombra E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E também mande para um amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E se ele tem a skin do Reflex Ou também da Stink Na conta Para ele ficar ligado Que as skins não voltam na loja Há exatamente um ano Ou seja Skins bem raras Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E... E... E...